Fala galera, aqui quem fala o Vagabios Banos com mais um vídeo de Fortnite e daqui a pouco vai ser liberado o quinto desafio do Wolverine, que vai ser muito simples para você localizar um caminhão de contenção mutante, ou no caso caminhão das indústrias Trask que fica ali perto do farol, naquele local que foi colocado no mapa no início dessa temporada então é só você visitar o local que eu estou marcando aí na tela, ali que você encontra o caminhão é só você chegar perto do caminhão, entrar nele, enfim, que você completa o desafio, muito simples mesmo então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!